Fica E gostas de um bom slow? Ou tu ouves um bom slow? Gosto de slow. Adoro. Adoro, meu. Encrustá-lo devagar. Eu não vou por aí, meu. Tu conheces melhor do que eu os slows? Eu sou de mobianta, meu. Eu sou do tempo dos... Eu era adolescente quando se dançava o slow. E que a Madeira conhece uma discoteca de slows, meu. Pois é. Eu e o Madeira descobrimos... Chegámos à conclusão que as kizombas... A kizomba é o slow dos anos 2000. A kizomba. Tu não curtes kizomba? Gosto. Não danças kizomba? Não. Porquê? Gostava de aprender. Então, lá está. É o slow dos anos 2000. Também é verdade. É a melhor forma de ancorares a uma mulher ao som de uma música romântica. Quando falas de ancorar, o que quer dizer disso? É contacto pélvico? Pélvico, exatamente. Era o que eu estava a pensar. É, mas a cultura africana lá em cima não está muito... Já começa a haver... Já, já. Ai, não começa. Mas tu não és muito dado a isso. Já percebi. Não estás muito... Pá, mas gosto de kizomba. Ouço. Sim. Ouço. E eu gostava de aprender a dançar isso. Mas acho que o meu corpo, este meu cabedal que tu estás a ver agora... Sim. Acho que não sou de coerça a dança. Porquê? Não sei, mas acho que é preciso de kizomba. Não. Não? Estás completamente enganado. Opa, é assim que eu falo. Tu tens é que encontrar alguém que seja compatível contigo. É muito importante na kizomba haver um encaixe. Um encaixe. Exato. Quer um encaixe físico, quer encaixe depois também de ritmo. Porque uma mulher pode dançar muito bem e o homem também. Até podem encaixar, mas depois aquilo a dança não jogar. Serem estilos diferentes. Tens que encontrar o teu próprio estilo e tens que encontrar uma mulher que se encaixe no teu corpo. E há sempre... São peças de lego. Cada corpo é uma peça de lego que se encaixa, uma peça de um puzzle que se encaixa noutra peça. Sim, mas e se porventura durante a dança eu ficar com uma ereção? É perfeitamente normal. Aliás, eu, os meus primeiros esboços de ereção foram a dançar slow quando tinha 15 a 6 anos. E depois, quando comecei a dançar kizomba, aconteceu-me o mesmo. Começou a haver também a ereção e eu no início tinha algum medo de denunciar isso. Mas, a dada altura, eu acho que há, inclusivamente, mulheres que fazem questão a que o homem tenha uma ereção. Se não ficam fodidas. Se não ficam fodidas. Não estão a dançar bem. Eu falo pelo menos com as africanas. A minha experiência agora já... É um fetiche meu. O quê? Ter uma relação com uma africana. É um fetiche. É um fetiche. Não quero parecer muito racista, atenção. Nem há razão. Sim. Não quero. É uma fantasia tua. É uma fantasia minha. Nunca tiveste com uma africana? Não, um mexilhão rosado. Sabes que esse termo mexilhão rosado é capaz de não ser do agrado de muita mulher. Tu chegas ao pé de uma mulher e diz, eu gostava de conhecer o teu mexilhão rosado. Não, mas estamos a falar em termos de marisco. Marisco não é qualquer um. Sim. Estamos a dar valor. Estamos a dar, sim. Estamos a dar um certo valor. Sim, sim, sim. Sim, o marisco, sim. Ok. É verdade. Sim. Mas não se pode considerar um fetiche, porque não é nada de estranho. Uma mulher negra não é uma bizarria, não é uma cena fora. Não é isso que eu estou a dizer. Sim, é uma fantasia tua. Uma fantasia, sim. Eu já estive com algumas mulheres de origem africana. Sim. E devo dizer que às vezes é um bocadinho um mito. É um mito. Ou seja, como é que eu ia dizer isto? As generalizações são sempre perigosas. É verdade que a mulher africana sabe fazer coisas com o rabo que, se calhar, outras mulheres não sabem fazer. Tem a ver com a cultura... Do género. Do género, não é? Ah, do género. Do género, sim. Por exemplo. Por exemplo, sim. Que tipo de coisas? Epá, não sei. Conseguem que o rabo faça movimentos e o resto do corpo não. O twerk. Faz um twerk. Mas, por exemplo, o twerk. Tu vês agora imagens de russas. Sim. Russas da Rússia. Ah. A fazerem twerk melhor do que as africanas. São mais magrinhas, mais delgadas, mas fazem coisas com o rabo que as africanas, por exemplo, nem todas conseguem fazer. Mas o twerk só funciona quem tem rabo. Sim. No meu ponto de vista. Não sei. Não sei. O tamanho do rabo é importante, mas também o que se faz com ele é um bocado secar com umas pilas. Digo eu. Não sei. Elas às vezes também... De que vale teres uma pila muito grande, se não sabes, pois... É verdade. Não é? É verdade. Portanto, eu em relação ao rabo tenho a mesma opinião. É como elas dizem... Ah, é pequenina, mas trabalhadora. É a mesma coisa. É um rabo. Pode ser pequenino, mas trabalhador. É... Tem vida própria. Isso é verdade. Isso é mais... Faz sentido do que eu estou a dizer? Tá, faz. Estou a outro sentido. Mas olha, mas se tu quiseres ter uma experiência com uma mulher africana, tens que ir ao encontro delas. Quer dizer, no Norte há menos mulheres africanas. Há menos, sim. A comunidade africana lá é mais reduzida do que aqui. Exatamente. Mas porquê é que tens esse fetiche já agora? Não sei. O fetiche ou essa... Não sei, porque se calhar uma das coisas que eu mais aprecio numa mulher é um... Além do sorriso e do olhar. Sim, isso é o que elas querem ouvir. É o rabo, não é? É o rabo. Eu também gosto muito de... Eu... Sim, é o rabo. Eu sou um bootyman. Não sou um boobieman. Bootylicious. Bootylicious. Gosto de um bom bootylicious. Mas também digo-te que há mulheres que, por exemplo, agora falaste do bootylicious, uma Beyoncé, se me desse, se a Beyoncé chegasse ao pé de mim e me desse uma oportunidade, eu tinha que dizer a Beyoncé, ok, agradeço, mas dá-me... Educavelmente. Agradeço, agradeço, Beyoncé. Em inglês, tinha que dizer eu, thank you, Beyoncé, but give me three months to prepare myself. I have to go to the gym. Tinha que me preparar. Um rabo daquela dimensão. Um rabo daquela dimensão. Um rabo daquela dimensão. Tinha que ir ao ginásio. Tu estás-me a ver... Tu estás-me a ver... Alexandre... Tu estás-me a ver... E tu tens cabelo de alco, cara. Epá, num... Três meses era para mim. Era para isto. Não, não, não. Epá, eu tenho 1,74 e peso 71 quilos. Achas que eu ia dar conta daquilo? Eu tinha que estar três meses a trabalhar forte, a sequeira, a jardar. Epá, tinha que... Esteroides. Esteroides. Para ganhar algum arcaboei, senão a mulher dava cabo a mim. Mas tu tens mais cabelo que o Jay-Z? Não tenho. No que o Jay-Z? Não tenho nada. No amor de Deus. Não, não, não. Não. Porque é porque tens que ter dimensão. Posso ter um bocadinho mais de músculo, mas ele tem dimensão. O Jay-Z é um grandalhão. Eu estou a ver o Jay-Z deitado, com uns fones, a ouvir música, e ela lá em cima a fazer a cena dela, e ele na boa, a aguentar-se ali na boa. O Jay-Z era fixe se fosse uma gaja. Porquê? Lábios e os lábios. Se o Jay-Z fosse uma gaja? Os lábios também é uma coisa que eu gosto muito. Também gosto, mas basta aqueles lábios carnudos do Jay-Z. Epá, mas é que o problema dos lábios carnudos do Jay-Z, é que para além dos lábios carnudos do Jay-Z, tu tinhas que ter o resto do Jay-Z. Estás a ver? Tinhas de ter a cara do Jay-Z. Porque normalmente, quando vêm os lábios, vem também uma coisa que se chama cara. Estás a ver? É verdade. E a cara do Jay-Z, mesmo que fosse uma mulher, não é a coisa mais agradável de se ver. O Jay-Z. E ainda por cima o Jay-Z, pronto, ok. Há uma vantagem que ele é rapper, está habituado ao microfone, e podia ser uma cena... Exatamente. Isto é muito porquê aquilo que nós estamos a fazer, neste momento. Esta conversa não está aí para lado nenhum. Não, não. Mas, é, são factos. São, sim, mas... O que é que foi, Marco? Estás a olhar para... Ah, pensei que estavas a ficar enojado com esta conversa. Estás com a imagem do Jay-Z na cabeça. O estilo maluco beleza continua na moda. O estilo maluco beleza, 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 beleza.